Acabou de chegar um item novo aqui no meu inventário de skins de CS, na verdade dois, tá? Duas novas facas, mas uma eu queria muito comprar, a outra é meio que repetida. E, enfim, eu vou direto ao ponto, não vou ficar enrolando vocês, eu vou dizer o seguinte. Comprei a faca Doppler mais linda que existe no CS2, independente de preço, de valor ou de raridade. Essa faca aqui, que acabou de pousar no meu inventário, na minha opinião, desde o beta do CS2 se transformou na Doppler mais linda de todas. O que talvez deveria até ser chamado de ametista hoje em dia no CS2, mano. A Phase 2 da Doppler, da Butterfly. Galera, essa faca tá linda e hoje eu fiz uma compra, não consegui me aguentar, cara. O que aconteceu? Tava eu lá no Buff, comprei essa faca aqui, depois de negociar com o vendedor lá, que eu acho que era chinês, sei lá. O cara tinha uma Lamborghini Urus na página da Steam dele. E aí eu falei, mano, esse cara tem bom gosto, Diamond Jam, Lamborghini. Enfim, vou até pegar aqui a trade, mano. Vou pegar a trade aqui. O que foi que aconteceu, velho? Eu entrei aqui no perfil do cara e... Ô, louco, olha só, inclusive, o que ele acabou de comprar. O cara lançou uma Butterfly Emerald com a grana das skins, né? Parte da grana das skins que eu acabei de comprar. Eu não sei o que me deu na telha, mas eu comprei duas facas do mesmo colecionador de skins, tá? Primeiro eu tinha comprado essa Diamond Jam aqui dele, que tá, mano, sensacional. Tá linda, linda, linda. Float 0.00. Demos uma negociada lá no buff, né? Mandei as mensagens. E aí eu vi que na lojinha dele tava dando sopa essa Butterfly Doppler. Fiz dois, mano. E aí eu mandei um parguem lá, pedi pra ele baixar 200 reais pra mim. Levei embora. Que coisa linda, galera. Essa faca está custando já quase 20 mil reais. Vamos dar uma olhada na NGAME. Há algum tempo já que eu tava afim de pegar uma dessa, não chegava ninguém querendo me vender. Quando eu tentava me vender, tava meio caro, meio overpriced. Comprei uma hoje no buff, mano. Vamos equipar ela aqui. Vamos dar uma olhada como é que tá. Eu tenho uma luvinha que acho que vai ficar boa nela nessa conta aqui, que é a Imperial Plate. Ah lá, vamos dar uma olhada na faca NGAME, galera. Cê tá doido, mano do céu. O bagulho tá muito lindo, cara. Já fazia um tempo que eu tava afim de pegar uma Butterfly. Essa aqui vai ser um investimento pra ficar. Essa aqui eu vou mandar pra minha outra conta. A conta onde estão as skins Bulljams, a coleção completa. Porque, mano, na moral, cara, essa é a melhor faca Doppler do CS2. Pode falar o que você quiser. Beleza, a mais cara é a Butterfly Emerald. A mais desejada, talvez por muitos, seja uma Safira M9, Safira Butterfly, algo do tipo. Muita gente gosta da Ruby também. Mas, velho, o Phase 2, pra mim, no CS2, é a rainha. E ela tá mostrando uma valorização que nenhuma outra Doppler tá conseguindo ter. E, analisando esses dados, eu decidi investir em uma Butterfly Doppler Phase 2, em vez de deixar o saldo parado no buff que eu tinha lá. Tava com quase 100 mil reais em saldo no buff. E, nesses últimos dias, eu fui torrando. Fui comprando umas Diamond Gems, comprando umas outras skins que eu tava afim, encomendas que amigos me fizeram, enfim. Tava com quase 100 mil reais em saldo no buff. Tá sendo um momento muito importante no mercado de skins de CS, tá? A gente vai analisar mais a fundo, dia a dia, aqui no canal. Pretendo fazer, todos os dias, uma análise rasa aqui no meio de um dos vídeos que eu postar. São dois vídeos todo dia, a programação, que voltamos agora, né? E, ó, as skins estão indo muito bem. A gente tem facas que, nos últimos 30 dias, valorizaram 20%. Já puxando aqui os últimos 30 dias, cara, Shadow Daggers Black Pearl chegou a valorizar 20%. A gente acabou de começar a valorização, né? Depois aí da atualização. Butterfly fez de dois, que é que eu tava falando que foi uma das campeãs, 17,50% durante os últimos 30 dias. Só que é uma faca aqui de quase 4 mil dólares, né? Que tá valorizando mais do que facas de mil, de duzentos, de quinhentos dólares. Então, mesmo ela custando já super caro, na verdade, é a Phase 2 mais cara de todas, tá? Se a gente pegar aqui todas as Phase 2 e simplesmente ordenar por preço, Butterfly fez de dois é a mais cara, custando 3.700 dólares, né? Das Dopplers. Depois a gente vai ter a M9 e a Karambit lá. Ó, a Karambit tá na casa de 1.800, a M9 tá na casa de 1.500. A Butterfly estanciou muito, velho. Os indexes estão muito bons, tá? Depois da atualização que aconteceu ali, introduzindo a skin de Zeus, introduzindo a Kilowatt Case, o Market Cap das skins de CS já começou a subir muito e estamos aí tentando voltar pro topo. O que significa que tá tendo mais demanda, mais pessoas estão conhecendo os Marketplaces como o Buff, estão parando de comprar também só na Steam. Isso tudo somado com o fato de que, novamente, o CS tá alcançando aí a marca de 1.300.000 jogadores. Tô muito curioso se a gente vai conseguir voltar na marca de 1.500.000. Bom, enfim, vamos ver se fez sentido essa minha compra, tá? Foram 18.500 reais que eu investi aqui nessa Butterfly. Doppler Phase 2. E, tipo assim, eu vou voltar e analisar esse investimento daqui 7 dias, tá? Vamos ver se ela já vai estar valendo aí pelo menos uns 20.000 reais. Que se o mercado continuar se comportando da forma como ele tá, nesse ritmo, tá? Daqui a um mês essa faca aqui tá valendo, sei lá, 50% ou mais, né? Na hora ali do Major, esse item vai estar valendo uma fortuna. Quem sabe eu posso vender ele por 30.000 reais e depois mostrar pra vocês aí esse progresso. Porque, pô, é uma skin linda, uma skin maravilhosa, mas não é uma skin que existem menos de 10 no mundo e, a longo prazo, esse sempre é o meu foco. Manter os itens que são muito raros mesmo. Agora, que esse kit aqui tá sensacional? A Phase 2 aqui, né? A Butterfly Ametista. Cara, tá sensacional. Eu acho que é o melhor kit que eu possuo no inventário no momento. Mesmo tendo faca de um milhão de reais. Tá muito bom esse kit aqui. Enfim, eu gosto muito da Butterfly. Ela sempre, sempre, sempre foi minha faca favorita em termos de animação. Você poder ficar girando ela aqui assim, tá? Até quem sabe fazer na vida real, eu não sei. Eu tenho Butterfly na vida real, mas eu não sei fazer isso aqui. Eu acho que eu vou me machucar, daí eu não tento. Mas, enfim, você apertar aqui o FR dentro do jogo, ficar girando a sua Butterfly, é só a Butterfly que te oferece isso. Essa feature é dela, tá? Apesar dela não ter uma puxada especial, ela tem uma puxada padrão, né? Toda vez, tipo, essa puxadinha padrão aqui. Ela tem a animação mais top do jogo. Ela é, por muitos, considerada a faca mais rara, mais cara, mais desejada, enfim. Então, Butterfly é, tipo assim, faca high tier, faca endgame. Decidi pegar uma, não sei quanto tempo eu vou ficar com ela, mas esse kit tá muito pica, mano. Agora, o que eu tô tentando quebrar a cabeça pra entender é como que a carambola está valendo menos de metade do valor da Butterfly, né? As duas comparando elas em Phase 2, obviamente. E a M9, cara, que é uma das mais legais, é uma faca gigantesca. O preço dela tá muito inferior ao preço da Butterfly em Phase 2, cara. Simplesmente, a Butterfly, penso eu que por causa da alta demanda pelos colecionadores, players da China, né? Ela tá se tornando, basicamente, a faca top entre as Dopplers. Agora, pra termos de comparação, algo legal que eu decidi puxar aqui pra gente ver. Todas as Butterfly Doppler e Gema Doppler, Phase 1 até Phase 4, durante o último mês, tem valorizado bastante. A gente tem a campeã, obviamente, a Phase 2, 17,50% no último mês, seguida da Phase 1, que valorizou quase 15% durante os últimos 30 dias. É uma faca que, sei lá, ela e Doppler tá meio estranha. Gema Doppler Phase 1, ela tá mais correta, digamos assim. A Phase 4 da Gema Doppler, pelo jeito as pessoas estão gostando bastante, porque também valorizou 14% durante os últimos 30 dias. E aí tivemos a Gema Doppler Phase 2, que tá linda, hein, mano? Valorizando mais ou menos 12%. A Phase 1 da Gema subiu a mesma coisa. E a Phase 3, Gema empatou também, tá? Essas Gemas estão, basicamente, maravilhosas. Qualquer fase que você escolher vai tá linda. Agora, facas que não valorizaram tanto nos últimos 30 dias, e aí eu tenho algumas opiniões do porquê. As Dopplers Phase 3 e Phase 4 foram aqui as que menos subiram. Elas valorizaram, mas menos do que todas as outras phases. E, bom, eu tenho uma teoria do porquê que essas facas, hoje em dia, não tão subindo tanto quanto as outras. Primeiro, Phase 3 e Phase 4 são muito parecidas entre elas, e tão parecidas com a Safira também faz tempo. Então, pensa assim, enquanto a Phase 2 é uma faca, tipo assim, única, que tem a demanda totalmente concentrada nela, né, das pessoas que querem uma faca rosa. As facas azuis das Dopplers estão dividindo a demanda entre elas, né. A Phase 3 divide a demanda com a Phase 4, algumas pessoas que acabam gastando mais vão direto pra Safira. Então, penso eu que pela baixa demanda e também pela dúvida das pessoas se as facas vão ficar do jeito que elas estão, ou se a Valve vai mudar, né. As Phase 4 e Phase 3 não tão subindo tanto de preço. Talvez porque também elas já valorizaram muito no passado, quando elas estavam parecendo fake Safiras. Eu sei lá, só sei que eu não troco de jeito nenhum a minha Butterfly Phase 2 por um treco desse aqui, Phase 3 ou Phase 4, tá, que mais parece uma Safira, só que também tá com um pouco de verde na lâmina. E agora inspecionei uma Phase 4 pra ver se tem diferença, ela tá parecendo uma Safira, tá um pouco mais bela até do que a Phase 3. É incerto ainda esse mercado das skins Doppler. É um risco, já falei várias vezes, é apostar contra a Valve, pelo menos durante esses momentos que eles ainda estão fazendo atualizações nas skins. Eu tenho uma teoria que ainda tem uma mega atualização vindo para o CS2 focada nas skins, nos itens cosméticos e não no gameplay, mas essa atualização não tem muito sentido antes do Major, porque os desenvolvedores do CS2 estão completamente focados, aparentemente, em deixar o jogo polido para o Major. Então eu acho que muitas skins vão ser alteradas apenas depois e a gente vai ter que ficar esperando e até lá o mercado vai se comportar baseado no visual que a gente tem aqui hoje. E foi baseado no valor dessa faca durante os últimos meses que eu decidi comprar uma agora. Eu acho que não tem chance de eu vender com prejuízo se o mercado continuar do jeito que tá, se a demanda continuar alta pelas skins, se a player base do CS continuar subindo. Muito provavelmente eu vou parar na Butterfly Phase 2 porque ela é o topo do topo, né? Depois que você tem uma Butterfly, não faz tanto sentido você voltar para ter uma M9 ou uma Carambit, parece, né? Uma pena não existir Butterfly 100% Blue Jam. Bom, galera, então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar um gostei, se inscrever aí se você não tá inscrito, ativar a notificação aí, o sininho, para você receber os dois vídeos que eu posto todo dia aqui no canal, um de tarde e outro de noite. Até o próximo vídeo, tamo junto. Falou!